Fala galera do GFight, Chego Riba direto de Las Vegas, numa conexão com o Manchester na Inglaterra. Tudo bom Robocop? Beleza pura, mano. Agora, na verdade, sempre um prazer estar aqui, né? A gente, né? Pô, é bom te ver, né? Como sempre, quando eu vou lutar em Las Vegas, a gente faz aquela entrevista ali, mas eu não podia deixar passar, né? Vim aqui conversar um pouco com você. Robocop, você que mora e treina na Flórida, aquele clima úmido, tropical, e agora tá em Manchester, tá muita diferença? Fuso horário também? Como é que tá a adaptação? Até porque vocês vão lutar num horário meio estranho, pelo que a Bruna falou, né? É, então, eu vim, eu saí no domingo, cheguei aqui ontem, já até pra dar uma, né? Acostumar um pouco com o horário, com o clima. O clima não tá tão, tá até bom, não tá, né? Não tá muito frio, também não tá calor, tá um clima agradável. Assim, eu acho que não vai fazer muita diferença. Eu gosto de vir na semana, assim, da luta, porque não tem muita coisa pra fazer, não tem muita adaptação e tal. Agora, a parte do horário que vai ser, né, que tá sendo, não um challenge, assim, pra mim, porque eu tô tentando manter a mesma hora, o mesmo horário que eu tinha na Flórida, né? Então, eu tô dormindo uma madrugada, tipo, tô treinando de madrugada, indo dormir. Ontem fui dormir quase seis da manhã, aí dormi até uma hora tarde, e aí tô meio que trocando o dia pela noite ali, porque a minha luta vai ser por volta de três e meia, por aí. Mas eu treinei ontem, me senti bem, ainda, eu acho, eu acredito que meu corpo ainda tá acostumado, tá no horário da Flórida, né, não mudou, assim. O ruim do quarto, né, fecho ali o blackout, mas ainda fico mais luzinhas ali, eu queria que tivesse bem mais escuro, né, pra não ter nenhuma interferência no meu sono. Mas consegui dormir bem, tô bem descansado, hoje já acordei bem, fiz o check-in com o UFC, tudo certo, tudo pronto. Maravilha. Robocop, vamos lá, desde os treinos, desde as lutas no LFA, você conta com um corner específico que te acompanhou em todas as lutas desde então, que não estará com você neste sábado, estou falando do Daniel Mendes. É, vai ser, bom, eu particularmente como conheço vocês faz um tempo, principalmente o Daniel faz bastante tempo, tensão muito mais do que treinador e atleta, enfim, se tem uma relação muito próxima. Vai ser difícil, é, é, imagina que nessa altura você consegue lidar com qualquer mudança, mas existe um sentimento diferente de poder não contar com ele ali na semana, nos dias finais e até no corner? Pô, Diego, vou te falar, é, o Daniel sempre fez, né, muita diferença, assim, né, pra mim, desde o, né, acho que foram, juntando com a luta do LFA, foram dez lutas praticamente, a gente, né, fizemos juntos, é, mas, assim, isso sempre aconteceu, né, não sempre, assim, porque eu fiquei mudando de treinador, mas até então eu, né, tava na, no Rio de Janeiro e aí eu tinha meus treinadores, que era o destaque, a galera ali, que acompanhou, me acompanhou nas lutas, mudei pra Califórnia, já era um outro, outros treinadores, outra, outra academia, então, tipo assim, eu acho que eu já passei por isso antes, né, então não vai ser nenhuma novidade, assim, pra mim, mas só que, é, o Daniel, pô, meu irmão, a gente sempre mantém contato, né, ele me ajudou em algumas coisas pra essa luta, né, eu acho que ele é um cara, né, de todas as pessoas, assim, que eu tenho, né, do meu lado, ele é um cara que faz um estudo dos meus adversários muito bem, então, eu já mandei mensagem pra ele, ele me mandou, me disse a opinião de estratégia e tudo, então, querendo ou não, ele não estando aqui, mas tem uma, né, um pouquinho ali dessa experiência dele, mas eu tô bem acompanhado, cara, eu tô com o Vicente, tá aqui, a luta do Vicente, a gente tava num casamento, cara, no sábado, à noite, né, um amigo nosso casou e tava eu e ele lá, e aí a gente sentaram conversando, o telefone dele toca, era o empresário falando a respeito da luta dele, e aí, ao mesmo tempo pensei, falei, pô, então vai na minha luta, né, eu já ia viajar no dia seguinte, aí ele falou, cara, pô, tô dentro, se der pra ir, eu vou amarradão, e aí, na mesma noite, minha esposa já começou ali, vamos ver passagem, ver o hotel, ver tudo, e aí ele viu, até então, eu ia vir com dois cores, né, que é o Tuco e o Der, o treinador de boxe e um parceiro de treino meu, o Tuco, e aí agora veio o Vicente, não tô com o time completo, né, acho que vai ser muito bom, não vai mudar muita coisa, e, pô, Diego, querendo ou não, no final das contas, quem vai subir ali em cima vai ser eu, quem vai estar enfrentando o cara vai ser eu, óbvio que o time faz toda uma diferença, assim, a respeito, né, de passar ali uma instrução que pode fazer diferença, mas, enfim, eu tô tranquilo em relação a isso, tô bem, tô bem acompanhado, tô com um bom time, fiz um excelente camp, então, não tem nada que vai me atrapalhar. Treinos, Robocops, chegou a treinar com o Poatan de novo, foi só aquela vez, treinou full time na Flórida, como é que foi pra esse campo? Então, fiz um treino full time na Flórida, até engraçado, eu não treinei com o Poatan, mas treinei com o Al Gore, um cara que já lutou com o Poatan, o Vartan, né, o último cara teve, teve, né, lutou com ele no Glory, né, foi um a um, e esse cara, por coincidência, assim, ele tava na Flórida, ficou umas três semanas lá e, pô, foi um cara que foi o meu main sporn, assim, fizemos vários sporns, treinamos muito junto, é um cara duríssimo, um cara, pô, super, gente boa, né, e queria ter trazido ele pra, pra, né, comigo, pra cá, mas só que como, né, problema de visto e tal, eu não tinha tempo hábil pra isso, mas foi um cara que me ajudou bastante nesse camp, um cara muito bom, muito duro. O legal foi que, né, eu supostamente ia lutar no dia 13 de julho, em Denver, né, até então o adversário ficou meio ali, eles me ofereceram um cara e aí o cara fez uma outra luta de short noise, então eu fiquei meio que sem adversário, e isso, o bom disso foi que eu fiquei, né, praticamente fazendo um camp, ele treinando, focando em mim só, né, focando nas minhas qualidades, focando não tinha ninguém em vista e isso foi bom pra mim, geralmente, né, a maioria dos meus camp foram específicos pra algum, alguém, então você vai sempre ali trabalhando, né, estratégia pra lutar com aquele adversário, que não é ruim, que na verdade é muito bom, mas só que esse pra mim foi um pouco diferente, porque eu fiquei focando meu, né, em tudo que eu tenho de melhor ali, melhorando alguns detalhes, acrescentando algumas coisas, e aí quando eles me ofereceram essa luta, eu falei, pô, vambora, tô pronto, né, pra mim foi até um adversário melhor, e pô, tô feliz de estar aqui, vai ser muito bom. Olha só, pessoal, eu sei que esse vídeo tá muito bom, mas antes de você assistir ele até o final, eu peço, por favor, que você preste muita atenção no meu recado. A Spaten chegou com tudo no mercado brasileiro e é a mais nova parceira da AG Fight. Se você acompanha o noticiário do mundo das lutas, você sabe que a ligação entre a Spaten e os esportes de combate é cada vez maior, portanto, chegou a nossa vez. É só entrar no Zé Delivery, conferir as promoções do dia e garantir a sua Spaten. E não esqueça de verificar a disponibilidade na sua região. Esse é o estilo Spaten de ser forte. Então, vamos falar do seu adversário, Christian Duncan, um cara que é nocauteador também, assim como você, você, das suas últimas cinco lutas, você venceu quatro, todas elas por nocaute. O match-up ali de estilos te agrada bastante pra esse sábado? Cara, sim, com certeza. Eu acho que ele é um cara duro, estudamos bastante, ele é um cara que não usa muito a mão, ele tem alguns golpes, mas ele gosta de chutar, é um chutador, né? Mas é um Hulk que casa muito bem, assim, pro meu estilo, porque eu sou um cara completo. Então, é um cara que não tem tanta experiência no UFC, né? Mas não era um estreante. Então, pra mim, vai ser bem melhor, assim, é uma luta que faz bem mais sentido, né? Se for parar pra pensar, eu não escolho adversário, nunca fiz isso. Mas eu gostei muito dessa luta, né? Eu sempre me preparo pro pior das situações, pro melhor dos meus adversários, né? Então, eu tô preparado pra tudo, mas com certeza eu vim meditando muito nisso, né? E dei entrevistas falando a respeito disso, que dentro do MMA, inclusive dentro do UFC, existem níveis. E eu acredito que eu tô num nível completamente diferente, tô alcançando níveis maiores, né? As pessoas ficam, pô, você deveria ter lutado pelo ranking e tal. Eu acho que esse tempo, essa hora vai chegar, vai ser na hora perfeita, né? Eu não tô querendo empurrar nada. Nas minhas primeiras entrevistas, assim, na minha estreia ali no UFC, eu sempre falei que eu queria fazer uma carreira sólida, fazer lutas e ir crescendo cada vez mais. Então, pra mim, essa vai ser, essa é a melhor luta, vai ser mais um grande passo aí na minha carreira e tô pronto pra ir pra lá e o sábado enfiar a porra nesse cara sair com mais uma vitória. Perfeito. Aproveitar o gancho que você me deu, você acha? Eu sei que você não se cobra sobre isso, você já falou. Mas caso vença, seriam cinco vitórias em seis lutas, seria o necessário pra entrar no ranking, na sua opinião? Bom, o UFC que sabe, né? Eu sou... Mas eu acredito que depois dessa luta, com certeza, eu vou ter a minha chance. Eu, Diego, eu olho pra mim, né? Eu sempre... Eu sempre enxergo, né? Eu fico muito... Eu fico pensando, cara, eu tô pagando preço, né? Eu tô fazendo o que precisa ser feito. Então, eu tenho feito isso, né? Cada sacrifício, treinando duro. Então, eu mereço estar aqui. Eu sei que eu fazendo... Eu continuo fazendo o trabalho que eu tô fazendo. Eu vou ter a minha chance, né? De lutar pela minha posição no ranking. E eu tenho todas as armas. Não olho como soberba, né? Na verdade, eu tô sendo realista. De ser campeão dessa categoria. Eu tô no caminho pra isso. E agora é questão de tempo. E eu continuar no mesmo ritmo ali. Sem pressa, sem correr. Pode ser que depois dessa luta, eles vão me oferecer um nome muito bom. Um top 15, um top 10, whatever. E eu vou estar pronto pra isso. Whatever. Robocop, pra vencer o Duncan sábado agora, o que você precisa fazer? Existe alguma brecha no jogo dele aí que você já pode adiantar pra gente? Então, é como eu falei. Eu sou um cara completo. Eu tenho todas as armas. Eu consigo... Striking... Ele não tem nada que vai me assustar ali. Já passei por coisa muito pior. Estou na minha melhor forma física, mental, espiritual. Eu acredito que eu tenho... Eu posso... Either... Eu posso nocautear ele em pé. Posso colocar ele pra baixo e finalizar. Mas eu sou um cara que, como você falou já, eu penso round a round. Eu luto round a round. Tenho três rounds. Eu tenho 15 minutos pra botar tudo ali dentro. pra fazer um excelente trabalho. Esse é o que aconteceu antes, vai ser um bônus. Perfeito, Robocop. Perfeito. Vamos lá. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer, na verdade, uma rápida análise. Você, quando chegou no UFC... Bom, eu tava lá. Eu vi até a sua luta no Contender. Aí você chegou no UFC fazendo uma luta atrás da outra. No ano passado, até abriu o seu cartel aqui. Você fez apenas, tá? Bota aspas nisso. Mas você fez apenas duas lutas. E esse ano, apenas uma. O ritmo de luta é algo que você pretende... Faz sentido dessa diminuída? Você pretende voltar? Fazer aquele ritmo de três, quatro... Teve até um ano que você fez cinco, se eu não me engano? Pretende voltar, ser mais ativo? Ou na altura, no nível que você tá hoje em dia, faz mais sentido duas lutas por ano nessa faixa? Então, Diego, eu queria ter feito três lutas no ano passado, né? Mas acabou que teve uma das minhas lutas, a segunda luta que eu fiz no ano passado, né? Era pra ser numa data, o cara machucou, aí mudou a data, e aí ficou tudo muito mais apertado. São coisas que acontecem, né? Às vezes, são coisas que estão no meu controle. Mas eu acredito que nesse... Qual eu falei? Eu quero ser campeão do UFC, né? Então, eu preciso agora ser mais inteligente, né? E escolher a data certa ali, estar 100% pra lutar, né? E se necessário, se for preciso, eu não vou pegar lutas que vão me colocar em risco no caminho que eu tô fazendo, né? Mas eu começo o ano, meu objetivo, né? Eu sempre tenho em meta ali pelo menos três lutas no ano. Com certeza, eu acredito que depois dessa luta, eu faça ainda mais uma luta esse ano. Finalizar o ano com três lutas, eu acho que é um número ideal. Duas não tá ruim, mas três, pra mim, é um número perfeito. É o perfeito cenário, assim. É uma vitória agora, nesse sábado, de repente, ali, novembro, dezembro, eu tô fazendo mais uma luta, fechar o ano com chave de ouro, e aí, no próximo ano, 2025, começar ali a minha jornada pra disputar esse cinturão. Perfeito, Robocop. Como de costume, quando eu não estou presencialmente, eu deixo entrevistado sozinho. Olha o Luke ali. Olha o Luque ali. Papagaio de pirata ali. É, meu parceiro. E aí, Luke, beleza? Eu tô no fone, que ele não tá ouvindo. Tá beleza, tudo certo. Robocop, pra finalizar, manda um recado pros fãs. A GFight responde a pergunta, por que eles têm que ver a sua luta no sábado, em Manchester? Fala, pessoal. Mais uma vez, tô aqui, com o meu grande irmão, Diego Ribas, aqui com a galera da GFight, que, pô, eu tenho no meu coração, sempre me dão todo o suporte. É um prazer estar aqui. E, cara, não perca, nesse sábado, UFC 304, votar em ação, card principal, meu primeiro, né, é pay-per-view, claro, eu no card principal. Então, acompanha. Eu nunca deixo a desejar. Sempre é um grande show, e dessa vez não vai ser diferente. Vou trazer mais uma vitória, e a gente vai estar aqui, depois da luta, né, falando, dando mais uma entrevista, e comemorando e celebrando, né, esse grande resultado. Valeu, galera. Tamo junto. E aí, Legenda Adriana Zanotto